Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo tanto no canal Turma de TI quanto no canal Hub Tecnologia e Negócios E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os motivos que me levaram a comprar esse roteador E quando ele chegar eu vou fazer pra vocês configurações como eu sempre fiz na Turma de TI E comecei a fazer no Hub também, mostra pra vocês todas as nuances com o diferencial Todos os roteadores que eu mostrei até aqui pra vocês agora eram roteadores da leva antiga Eram roteadores que não tinham configurações de Wi-Fi Mesh Porque eu fiquei um bom tempo trabalhando somente com o dispositivo que vem da operadora Que hoje em dia os modems da operadora eles também fazem o papel de roteador Só que há limites nesses modems de operadora E eu quero otimizar o Wi-Fi aqui de casa O meu celular, por exemplo, o meu Zenfone 9, ele já é Wi-Fi 6 E tipo assim, não tem nenhum dispositivo aqui em casa pra isso E o AX3000 Pro é o Wi-Fi 6 Então se você quer saber todos os motivos que me levaram a comprar Se inscreve no canal, deixa teu like e bora começar o vídeo Galera, vamos lá O AX3000 Pro, ele é um roteador da Huawei Eu confesso pra vocês que eu não era o que eu queria a princípio Eu tava buscando ou Intelbras com os seus meshes Ou tava buscando ASUS Por quê, pessoal? Porque assim, quando você vai pra roteador mesh que vem dois Você tem aqueles bonitinhos de tubinho Seja da Intelbras, seja da TP-Link TP-Link também, etc Os da ASUS que são melhores, eles estão caros As versões com mesh mais baratas não tá, você não tá encontrando em lugar nenhum Então pra você ter pelo menos dois, vai sair dois mil reais Então eu falei assim, cara, a princípio eu vou comprar um só Porque eu quero um roteador com mais potência E se eu quisesse os meshs da TP-Link Eles iam sair caros E infelizmente, o que que tá acontecendo, galera? Os Arker, que são nesse padrão mais convencional Com antena e tal Eles tem mesh, só que aquele mesh da TP-Link Que só se comunica com aquele dispositivo menorzinho Que parece um repetidor Mas aí ele já trabalha com mesh Pessoal, essa dica do canal Não deixe de conferir Todos os nossos canais Estão aí com parceria com a loja Insider Store As melhores roupas As roupas com mais qualidade, mais tecnologia Também visando melhorias pro meio ambiente Desgastando menos, usando menos água, menos recursos Todas com preço bom Materiais de qualidade Pro seu exercício, pro seu dia a dia Pra sua meia, sua cueca Tudo, seja voltado pro esporte Seja voltado pro dia a dia Com tecnologia de transpiração Melhor É a que é melhor Você não tem micróbio, não tem bactéria O suor sai mais rápido O suvaco não fica com pizza E usando o nosso cupom TURMA Cupom TURMA Você tem 12% de desconto E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá De frete grátis A compra é certa Cupom TURMA, galera Não deixa, você ajuda os nossos canais E fortalece a parceria pra trazer mais vídeos no canal Valeu Não faz as vias do repetidor antigo Ele faz mesh Só que ele parece um repetidorzinho E aí se você for comprar isso separado Também tá difícil de achar Então, pra você ter mesh Entre modelos de roteadores Você tem que esperar uma atualização de firmware Da TP-Link Só que quando já poderia estar vindo Agora em novembro de 2023 Você compra lá os Arker Eles estão vindo lá com aquele mesh deles Que é só pra... Com outro dispositivo e não entre roteadores Então eu falei Pô, se eu quiser um melhor Eu vou ter que pagar caro Se eu quiser esses mesh Eles vão vir com AC Se eu quiser um AX Vai sair caríssimo Né? Os Deco Ia sair mais caro E eu não tava querendo pagar Mil, mil e quinhentos reais Aí que eu pensei Eu vou tentar procurar um modelo de roteador Que seja bom Que consiga espalhar o Wi-Fi No máximo da casa E se no futuro eu precisar De um mesh Que ele tenha compatibilidade Com um range de modelos maior Caso eu queira comprar um igual Um mais caro Um mais barato Caras Eu ia pegar a ASUS Aí ia pagar mil reais agora Num modelo forte Caso eu precisasse de mesh Deixar pra no futuro Até que eu vi muita gente falar Do AX3 Pro E do AX3 convencional E aí eu fui pesquisar Eu fui entender E caras É o Wi-Fi 6 É a AX3000 Tem quatro antenas Ele tem um esquema De configuração Que você consegue desenhar Um mapa de calor da casa E assim Apesar dessa tecnologia Eu não sou especialista em rede Mas eu gosto muito de rede E trabalhei um pouco Mas eu não tenho As graduações mais fortes Na parte de Wi-Fi E de certificação Só que eu trabalhei Com o pessoal que trabalha Com o Merak E eu vi os mapas de calor Que são construídos Pra você instalar Meraks em escolas Etc e tal E esse roteador Te dá essa opção É bem legal Você criando uma plantinha Da sua casa E quando eu chegar O roteador aqui em casa Eu quero mostrar isso pra vocês Fora que ele tem Três portas Que ele Ele reconhece O One Automático O padrão dele é gigabit 10, 100 e 1000 E assim Ele tem mesh E no caso da Huawei Ele pode criar mesh Com o AX2 O AX3 O AX3 Pro Ou seja Eu posso pegar um modelo Mais barato E criar uma rede mesh E se ainda eu quiser O mesmo modelo Pô Pelo menos tá 500 mango Pelo menos aqui na Black Friday De 2023 528 reais Então por esses motivos E muitos outros Que eu vou falar No vídeo de configuração Foi o que me levou A querer ter O AX3 E aí Você acha que eu fiz Uma boa compra 10 vezes sem juros Na Amazon Peguei frete grátis Aí durante a Black Friday Deixa aí nos comentários Valeu E se você quiser ver O vídeo de configuração Dá muito like aí E até a próxima Salve rapaziada Beleza Eu quero trazer pra vocês Uma dica Muito legal Pra você ter um dinheirinho extra Uma rendinha extra E sem ter que gastar Pra ter isso Pessoal Amelius É um serviço de cashback Onde você consegue Ter o cashback De acordo com a promoção E de acordo com a porcentagem Que tá aqui na página Principal deles Após um cadastro Muito fácil Deixa seus dados Suas contas Tudo certinho Tudo seguro Você tem aqui Uma série de lojas Pra você poder comprar E cada loja Você vai ter Esse cashback Conforme tá aqui Além disso Ela tem cupons De descontos E algumas lojas As lojas Às vezes de médio porte Você tem O cashback E o cupom De desconto Então é muito legal Eu tenho vários cashbacks Da Amazon Que eu tenho feito Compras sucessivas Na Amazon E sempre aproveitando Cashback E lembrando que tem dias Que isso aqui muda De repente vem pra cá A Amazon tá com 10 A Nike tá com 10 12% Magalu com 10 Ó como vocês estão vendo Centauro com 8 A Insider Que eu falo muito Nos meus canais Também costuma Ter preço bom Netshoes com 10% Ou seja Tu vai comprar aquilo Que tu quer E ainda vai ter 10% Independente do cartão O cartão Você pode entrar na fila Pra conseguir E ainda ter mais cashback Mas é só que Suas compras Já vão te render Um bom cashback E se você clicar agora No link Que eu vou deixar No primeiro comentário fixado Além de ter todo o cashback Você vai ganhar 5 reais no ato E uma vez que você Tá cadastrado Você cria seus links Pra você também ganhar Uma porcentagem Com cada novo cliente Que você coloca na Amelius Espero que vocês gostem Não precisa gastar Nenhum real E você já vai ter cashback Nas suas compras Rapidinho